Proteja seu pescoço ou irá ao fundo do poço esse cara aqui ele quer jogar tipo Space mano eu vou falar para tipo Space otimizar a plataforma para mais pessoas jogarem dar um de X aqui de cria. Cara acho que vou dar uma volta na real. Cara eu perdi 3 minions, foi podre! Nossa cara eu perdi 3 minions, que ridículo. Merlin acabou. O de X aqui mano. Cara se eu não tivesse gasto meu boost antes talvez eu pudesse dar um de 3 nos dois ali. Caralho, joguei muito. Ficou fudido filho. Vou frisar o wave ali. Vou pegar a experiência aí fora. Não, pior que ele não perde muito a wave não, porque ele tem TP. Mas ele tentou dar outplay e tomou outplay. Pô galera então, talvez ele vá Tick Space hoje, vamos ver mano. É que tipo, eu não quero jogar Tick Space porque eu quero me manter no top 1, tá ligado? Talvez eu jogue um joguinho ou outro ali, mas não tem porque mano arriscar. O top 1 está garantido se pá mano. Se ele gastar a sombra ele está morto mano. Eu vou ativar boost. Talvez ele gasto, na real talvez ele nem precisa gastar a sombra não mano. Acho que ele aqui mesmo. Será que ele gastou? Agora se ele demora eu ativo boost e vou atrás dele. Vai se pudeu mano, é possível isso. Joguei mal, joguei mal. Tem que dar doer mais rápido cara. O Malkai tinha que ir vindo antes lá. A gente não está suave. Vamos pegar o Herald. Enchei meu saco no jogo passado, vou ficar campando ele. E aí O Malkai está indo bem. Ficou muito bom. O cara, você é bom pra transnete? Pô cara, é de boa mano. Porque eu nunca morro pra ele, tá ligado? Tipo, eu morro mano, eu consigo morrer. É difícil mano. Só que eu der muito mole. Você tá tomando pouco igual o idiota, tá ligado? Mas se o D viaja das paradas de boa, a gente conseguiria matar Usou meu Link Dog Ele usou meu Link, será? Não é, eu vou brincar mais uma Weaving Vou zerar meu game também, né? Eu acho que o D vai pra cá, mano Vou pra cá, vou matar ele depois de uma commit Tira! Tira, tira, caralho! Tira, mano, tira! Tira, 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 tira! Nice, porra! Não mata zero, não Mano, será que a Fábica tá aqui? Tá estranha, né? Filho da puta, cara Cara, Darius de Trindade e Def Dance Que é muito broken, mano Não, não é Ghost não, não é Ghost não Eu conheço esse mano, não é Ghost não Eu não posso atar pra mim Eu sou seu terceiro Eu sou seu terceiro Eu sou seu terceiro Porra, cara, no flash eu tô na hora, mano Não acredito, cara Mano, eu não acredito que não pegou no Victor, mano Caralho Não matei ninguém comigo até agora Que loucura Opa! Será que eu acho que eu morro pra ele aqui, né? I wisdom thatude Everyone has a choice And you chose to die Depois da Natura eu estou a caz do victim, mano, não se corte. Ele não vai ligar o que está bom de ela. É GG? É do Sterak agora. O Sterak é Shinkro, que a gente precisa da combinação toda aqui. Poderia fazer uma gargolítica, na real. É o Besta 1, 2. É o Besta 1, 2. É o Besta 1, 2. O Besta 1, 2. É o Besta 1. É básica.